Policiais em todo o país participaram hoje de uma operação de combate à violência infantil. Em Goiás, mais de 100 denúncias estão sendo investigadas. Só em Goiânia, 11 suspeitos foram presos. Os detalhes agora com a repórter Rosane Ferraz. Rosane, boa noite, é com você. Adriana, a operação Acalento foi realizada hoje em todo o país, em mais de mil municípios. Aconteceu também em Goiás, aqui em Goiânia. No estado, mais de 300 policiais estiveram envolvidos nesta ação. Aqui na capital, os policiais checaram mais de 100 denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Lembrando que desde o início dessa operação a nível nacional, ali no início de junho, em Goiânia, 11 abusadores, agressores foram presos. Eu vou conversar com a delegada Marcela Orsay, que é titular da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, para saber, delegada, nesse dia D de combate à violência contra criança e adolescente, marcado por essa operação, mais uma etapa dessa operação, Acalento. Qual o resultado, então, das ações aqui em Goiânia? Bom, aqui em Goiânia nós tivemos mais de 300 atendimentos, culminando em mais de 100 registros de ocorrência de crianças vítimas dos mais torridos crimes, seja de abuso sexual, violência. E também tivemos um aumento, a gente percebeu que devido às nossas ações de divulgação, de pedido que as pessoas denunciassem, aumenta nas denúncias do Disque 100. Hoje foram apuradas cerca de 100 denúncias, muitas procedentes, que vão dar início aqui à investigação na delegacia, para que a gente consiga salvar essas crianças. E as pessoas podem continuar denunciando de que forma, delegada? Sim, nós solicitamos que sejam feitas denúncias via Disque 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, e o Disque 100, que é o Disque Denúncia de Violência de Direitos Humanos. E essas denúncias são totalmente anônimas. Vamos ajudar a salvar essas crianças e evitar consequências graves aí no futuro.